Uma doença que dividiu a família de Dona Zenaide. Há um ano, ela deixou mansidão na Bahia para buscar tratamento para um dos cinco filhos. Na capital federal, descobriu que Daniel tinha leucemia, um tipo de câncer que afeta o sangue. Ficou muito difícil, na hora a gente ficou muito batido. Mas depois, Deus deu uma coragem, a gente continuou. E aqui nós estamos. Daniel, de 15 anos, não tinha ideia do que era um câncer até ter que enfrentar um. No último ano, a escola, os amigos e as brincadeiras da adolescência cederam lugar para lutar pela vida. Tem que ser forte, assim não serve. Tem que ser muito forte para aguentar. Histórias de superação fazem parte do caminho de quem enfrenta um câncer. Na luta contra a leucemia, uma novidade pode ajudar a fazer a diferença. É que a Anvis autorizou o registro do medicamento genérico azacitidina, usado para retardar a progressão da doença. E nos casos em que o transplante de medula óssea é a única saída. Com isso, o medicamento vai ficar pelo menos 35% mais barato. Essa liberação significa aumentar a acessibilidade da população brasileira aos medicamentos que estão na fronteira mesmo do conhecimento. Hoje, mais perto da cura, Daniel sonha com um dia em que vai poder voltar para casa. A parte mais ruim já passou. O mais difícil já passou. Agora, para frente, é melhorar.